E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje é o seguinte, pessoal, eu tô fazendo essa série aqui, né, no canal, que eu vou fazer uma série fazendo o meu jogo, tá bom, pessoal? Essa série vai ser inspirada nos vídeos do Gongong, né, que eu gosto muito desse youtuber, tá ligado? Eu gosto muito dele, ele é uma inspiração pra mim, e eu gostei muito da série dele, que ele tá criando um jogo de anime, tipo um gacha, tá ligado? E eu quero fazer o meu gacha, tá ligado? Mas eu não vou fazer um gacha como o do anime Fighters e tal, eu quero fazer uma coisa diferente, tá ligado? Eu quero fazer um negócio totalmente diferente, com animes que não são tão reconhecidos, tá ligado? Eu quero colocar animes desconhecidos, tá bom, pessoal? Então hoje eu vou fazer uma série fazendo ela, esse jogo, tá bom? Essa série vai durar muito, tá bom? Porque eu quero fazer um jogo, que eu vou pegar todos os scripts, eu vou aprender com vocês, tá ligado? Então é isso, né, pessoal? Então quem gostar dessa série, por favor, eu vou continuar ela, se vocês deixarem o like e se inscreverem no canal, tá bom? Porque isso vai me ajudar demais a continuar a série, tá ligado? E é o seguinte, eu conheço um pouco, né, de script, tá ligado? Um pouquinho, mas tipo, muito pouco. Eu sei mexer um pouco, né, no... Aqui no... Roblox Studio, tá bom? E é o seguinte, a gente vai fazer um gacha, tá ligado? E eu vou querer fazer um gacha pelo estilo, né, o próprio anime Fighters, tá ligado? Com a questão, né, de ilhas, sabe? Eu quero fazer ilhas, tá ligado? Mas eu vou querer fazer um gacha um pouco diferente, tá ligado? Eu vou querer colocar, tipo, mais coisas, só tipo... Eu não quero colocar, tipo, só focado em gacha. Eu quero que colocar vários modos no jogo pra o jogo não ser focado só em gacha. Mas em si você jogar e ao mesmo tempo o gacha, tá ligado? Eu quero fazer isso, tá ligado? Vai ser da hora. Não vai ser tão profissional, né, porque eu não vou conseguir, né? Porque eu não sei muito bem, né? Mas vamos lá, não. A gente começa com... Fazendo um bloco, né, o material aqui, ó. E eu quero tentar, ó... Eu vou começar fazendo aqui, ó. Se eu não me engano, eu tenho que dar... Aqui, ó. Dimensionar. Aí eu consigo fazer a dimensão, né? Eu posso, ó, aumentar ele. Tá ligado? Aqui, ó. Aumentando, ó. Vou deixar o tamanho, ó. Pô, eu fiz ele... Eu tô fazendo ele quadrado, mas ele não vai ser quadrado, tá ligado? Eu só tô fazendo meio que uns ajustes. Eu não sei se eu vou fazer ele é muito grande ou se eu vou fazer muito pequeno. Ainda tô na dúvida, tá ligado? Eu acho que eu vou fazer assim, ó. Vou colocar ela... Acho que desse tamanho, assim... Não, acho que eu quero fazer um pouquinho maior, assim. Acho que aqui, desse tamanhozinho aqui, tá ótimo, tá ligado? Aí eu posso também mudar aqui, ó. Posso mudar a cor, tá ligado? Eu vou fazer ela, tipo, uma grama. Aqui, ó. Uma grama. E eu posso mudar o material. Então eu posso colocar plástico, madeira. Então eu vou colocar grama aqui, ó. Pera, deixa eu ver. Grama, tá bom? É, é isso que eu vou fazer. Colocar grama aqui, né. Depois eu mudo essa parte aqui, né, de baixo. Eu coloco água, tá ligado? Que eu vou fazer ilhas, né. Tipo, vai ser várias ilhas separadas. Então essa parte aqui de baixo. Tem que ser água mesmo, tá ligado? Eu não vou fazer, tipo, só azul. Eu quero fazer, tipo, a água lá do Anime Fighters. Colocar azul, sabe? Tipo, azul, tá ligado? Ó, agora eu posso fazer, ó. Deixa eu ver. Eu posso aqui. Se não me engano, tem como eu mudar... Não, é, esquece um pouco disso aqui. Porque eu não sei muito mexer nesses lugares aqui, tá ligado? Ó, essa aqui seria a grama. Eita. Deixa eu... Eita, pronto. Ó, essa aqui vai ser a grama, né, da minha ilha. E eu vou fazer, ó, vou fazer outra parte, ó. Bloco mesmo. Fazer outra parte. Só que agora, com a cor... Deixa eu ver a cor. Acho que esse cinza aqui, tá bom. E o material, né, de concreto. Deixa eu ver como ficou. Ah, não. Esse aqui é meio que um verde, né. Vou colocar esse cinza. Pronto. Perfeito. Vou pegar esse concreto aqui. Eita. Ai, eu não sei mexer muito bem. Porque a gente se... É muito bizonho a gente se movimentar aqui no Roblox Studio, ó. Eu vou colocar mais ou menos aqui. Pra ser meio que uma estradinha, tá ligado? Aí eu vou aumentar esse aqui. Fazer meio que uma estrada. Só pra dividir, tá ligado? Eu quero dividir ela. Ó, acho que... Deixa eu ver. Aqui não tá no meio. Acho que... Aqui... É, aqui tá bom, ó. Acho que aqui já tá no meio certinho. Eu acho. Ó, deixa eu ver se tá no meio certinho ou não. Mais ou menos no meio. Eu acho que esse aqui tá um pouco menor. Mas tá de boa, mano. Tá de boa, ó. Aí eu vou fazer o quê, ó. Deixa eu ver. Ó, aqui tem, ó. Pera. Vamos aumentar um pouquinho aqui. Certinho, né? Depois eu dimensiono esse negocinho direitinho. O que eu vou fazer, ó. O que eu quero fazer? Na ilha, eu quero colocar o boss... Eu quero colocar um boss, né? Grande. Dois bosses sendo dos menores, tá ligado? E eu quero deixar eles juntos, tá ligado? Não quero deixar eles tão separados como no Anime Fighters Z, tá ligado? Eu vou colocar, sei lá, um boss aqui. Outro boss aqui. Outro boss aqui. Tá ligado? E no outro lado, eu vou fazer meio que... Olha. Eu vou fazer meio que outra estradinha aqui, ó. E eu vou dividir ela em dois, tá ligado? Um pra ir pra ser o gacha, né? E o outro pra ser o portal. Não. O portal seria aqui, né? E na direita, eu queria colocar meio que... Eu ainda não sei o que eu posso colocar. Eu tava querendo colocar uma coisa que diferenciava cada ilha, tá ligado? Eu queria colocar uma coisa diferente em cada ilha. Então, por exemplo, na primeira ilha que eu vou colocar... Eu acho que eu vou colocar o Anime Naruto, tá ligado? Que é um Anime bem simples, né? Que todo mundo conhece. E o que eu ia fazer? Eu ia colocar o Anime Naruto como inicial. E cada ilha seria a ver, né? Com o Anime, né? Eu não sei se eu ainda vou fazer Naruto. Acho que eu ainda tô pensando em qual Anime eu vou fazer de começo. E o que eu ia fazer? Eu queria colocar uma coisa específica. Que tinha a ver com o Anime em cada ilha, tá ligado? Uma coisa que seria exclusiva de cada ilha, tá ligado? Por exemplo... Deixa eu dar um exemplo da hora, mano. Por exemplo, em One Piece, tá ligado? Eu queria colocar, tipo... Por exemplo, você tava matando aqui, ó. Por exemplo, a gente tava na ilha de One Piece. Eu tava aí, tipo... Se eu colocasse, tipo, os meus personagens aqui, né? Tipo, eu teria os meus personagens no Gacha. Eu colocaria os personagens para atacar o boss. E, tipo, poderia ter em alguma certa hora uma invasão da marinha, por exemplo. E você teria que matar essa invasão da marinha. E se você matasse a invasão da marinha, você ganharia alguma coisa ou mais dinheiro, tá ligado? É isso que eu queria fazer. Eu vou fazer uma lojinha de Robux. Eu vou colocar códigos. E tudo, tá ligado? Então, o que eu vou fazer agora, mano? Eu vou... Eu vou criar... Eu tenho que, ó... Se eu não me... É, tem como eu dar um Ctrl-C, Ctrl-V, né? E eu posso vir aqui em girar, ó. Aí, girando, eu posso... Ah, não. Não é isso que eu quero. Pera. Se eu não me engano, Ctrl-Z... É, Ctrl-Z é o meu que volta o que eu fiz. Não. Não é esse vermelho. Acho que é esse verde. É, é esse verde que eu tava querendo. Ó, pera. Ctrl-Z, ó. Eu preciso selecionar o verde. Ah, não. Pera. Ah, certinho. Ah, não. Ah. Tá certo. É, tá certo, ó. Aí, eu vou fazer... Eu vou fazer... Deixa eu vir aqui pra cima. Pra eu ver direitinho aqui, ó. Primeiro, né, eu tenho que... É... Mover, não. Selecionar, dimensionar, né? Deixa eu diminuir isso aqui. Aumentar isso aqui. Agora, eu vou meio que fazer uma divisória aqui assim, ó. Pronto. Quer dizer, tirando essa parte aqui, ó. Vou diminuir, ó. E colocar aqui assim. Aí, seria o quê, ó. Essa parte aqui, ó. Eu vou fazer um caminho pra cá. E seria o Gacha bem aqui. Nessa outra parte aqui, eu quero colocar alguma coisa que eu ainda não sei. Eu acho que eu colocaria, tipo, uma decoração do anime, tá ligado? Por exemplo, eu colocaria o Goin' Mary, por exemplo. Em algum outro... Em algum outro anime, é... Colocaria alguma coisa do próprio anime, né? Aqui seria a área de bosses e personagens para matar. E aqui, né, eu vou aumentar só um pouquinho mais, assim, ó. Só pra colocar o portal exato isso aqui, tá ligado? Aí, eu vou colocar... Vou fazer outra parte, só que com uma... Com uma cor diferente, tá ligado? Por exemplo... Deixa eu colocar esse amarelo. Eita! Eu fiz errado, né? Ó, era... Acho que é esse... Qual era o censo que eu tava usando agora que eu esqueci? Ó... Acho que era... É, era esse. E eu vou fazer o quê? Eu vou fazer outra parte. Ó, aqui. Vou mudar o material... Não vou mudar o material dela. Eu vou colocar ela como amarelo. Aqui. Eita! Ctrl Z. Eu preciso selecionar esse amarelo. Colocar ele aqui. Deixa eu mover... Mover não. Dimensionar ele. E vou ele aumentar... Ó, não. Aumentar assim de altura não. Eu quero... Espera. Não, Ctrl Z de novo. Eu vou só fazer a marcação de onde seria o portal. Então, vocês entenderam mais ou menos o que eu quero fazer, né? Aqui eu colocaria os bosses. Aqui seria o portal, né? Aqui algum... Algacha. E aqui uma decoração do anime, tá ligado? Seria mais ou menos assim as minhas idas. Em algumas idas... E dependendo da ilha, né? Ela vai ser um pouco maior. Porque meio que assim... Nessa área aqui, eu colocaria... Os personagens. E na ilha alguma... Ou na direita aqui, ou na esquerda. Eu colocaria o modo, tá ligado? Porque eu quero fazer um trial, uma raid. Algo do tipo. E alguns modos diferenciados, tá ligado? Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Eu vou continuar gravando nessa série, tá bom? E eu vou tentar fazer coisas AFK também, tá ligado? Sem estar com vocês. Mas... É isso, tá bom, pessoal? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido. E até a próxima. Tchau, tchau.